Moçambique, representado pelo atleta paraolímpico Fenias Cláudio, vence medalha de ouro na 21ª edição do Campeonato do Mundo de Taekwondo ITF na categoria de Self-Defense. A prova, que contou com a presença de 83 países, decorreu na cidade de Plovitz, na Bélgica, de 26 a 30 de agosto último. Esta é a primeira vez que Moçambique se fez presente com um atleta paraolímpico neste tipo de eventos de artes marciais. Recorda-se que Fenias é recordista africano desta modalidade, tendo vencido todas as provas de 2014 a 2018. Para além de artes marciais, Fenias é também praticante do futebol amputado.